3 da madrugada Mais uma noite que se passa e eu aqui enchendo a cara Em cada dose que eu bebo eu vou tentando apagar O que tá na memória Cabeça virada Eu mudei todos os meus conceitos e já não se fuma de palma Com a marca Israel Divulgações Com o que está no Brasil Que nunca deu em nada Já cansei de sofrer e a cara quebrar Eu vou curtir a vida sem ter hora pra acabar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor Se é pra morrer de amor Melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar, não vou mais me apegar É da balada pro bar, não vou mais me apegar É da balada pro bar Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Israel de vocações conquistando o Brasil Garanto que sua perna não fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna não fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Israel Divulgações Conquistando o Brasil Amigo Pequinho Gravações Amigo Pequinho Gravações Pelisson Gravações Amigo 20inho do Recife Mas Se é que essa é Se é mais uma bem refeita Nossa briga foi feia, falamos besteiras, coisas da boca pra fora E nos deixaram há dias e horas separados É melhor dar cuidado, se não presente vai virar passado E o que tava dando certo dá errado Vou contar de uma a dez Pra você se decidir Se vai embora ou fica aqui Se não me ama, pode ir Vou contar de uma a dez Tenho tá só fora esperando Pra viver sua liberdade Só não me procure Daqui uns dias quando lhe bater saudades, viu? Nossa briga foi feia, falamos besteiras, coisas da boca pra fora E nos deixaram há dias e horas separados É melhor tomar cuidado, se não presente vai virar passado E o que tava dando certo dá errado Vou contar de uma a dez Pra você se decidir Se vai embora ou fica aqui Se não me ama, pode ir Vou contar de uma a dez Tenho tá só fora esperando Pra viver sua liberdade Só não me procure Daqui uns dias Vou contar de uma a dez Israel Divulgações Conquistando o Brasil Amigo João Paulo Bachela Vela Vambora Rodrigo Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Preste atenção, hein? Eu sou filho do mato Israel Divulgações Conquistando o Brasil Pensando bem, eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor, um advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Eu só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, um advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Capricha na sanfora, meu filho Quer ser mais uma que tá no repertório Que vicia Isso aqui é sucesso, meu amigo Raí Sai rodada Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei o porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, um advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, um advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Só quero é você Israel divulgações conquistando o Brasil Olha o balançado de sanfona meu filho Dia 13 de julho tem um repertório que vicia Na maior baquejada do Brasil Baquejada de Burras Novo Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com a mão o seu sutiã E agarro seus cabelos com a boca Não tá legal, não é normal Queria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual E a minha pele reconhece a digital Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com a mão o seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal, não é normal Queria pelo menos uma réplica de você A passar o tempo que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual E a minha pele reconhece a digital E que é original 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 Israel Divulgações Conquistando o Brasil EP Produções e Amigo Erasmo Calo Supernova Turma do Piauí, meu amigo de Orgeny de Picos Carlos Miranda Ei, Daniel Vaqueiro, Mano Valdez Que sucesso Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Israel, divulgações conquistando o Brasil E aí você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Israel, divulgações, conquistando o Brasil Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Se tá faltando o que pra gente se entender Se a gente quebrou a cara nessas aventuras Pois só desengano, tá faltando o que pra gente se entender É só acabar com as brigas que a gente vira O casal do ano, eu e você Basta querer Juntar nossos problemas Se esquecer amando Esse é mais um show Com a marca de Israel Divulgações Acho que temos algo em comum E todos os nossos problemas se resumem um Se não dá certo com ninguém Tô indo no mesmo caminho Na vida que muito escolhe, termina sozinho Tá faltando o que pra gente se entender Se a gente quebrou a cara nessas aventuras Foi só desengano Tá faltando o que pra gente se entender Tá faltando o que pra gente se entender É só acabar com as brigas que a gente vira O casal do ano Eu e você Basta querer Juntar nossos problemas Se esquecer amando, viu? Você não dá certo com ninguém Tô indo no mesmo caminho Na vida que muito escolhe, termina sozinho Tá faltando o que pra gente se entender Se a gente quebrou a cara nessas aventuras Foi só desengano Tá faltando o que pra gente se entender É só acabar com as brigas que a gente vira O casal do ano Tá faltando o que pra gente se entender Se a gente quebrou a cara nessas aventuras Foi só desengano Tá faltando o que pra gente se entender É só acabar com as brigas que a gente vira O casal do ano Eu e você Basta querer Juntar nossos problemas Esquecer amando Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Brau Brau No choro Ei Fica doidinha Então vem sentando assim Senta aqui 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 Olha o topete do Junior Aria padalada Meu amigo Esclay José Ilson Seu repertório Que vicia Essas malandras Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Brau Brau No choro Ei Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Brau Brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta 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 aqui Joga no balanço do V12 na batera Amigo Marcelo da Schalke É a máfia que vicia É Schalke meu filho Amigo Fernando Guarão Amigo Fernando Guarão Will Guarçóis Conquistando o Brasil Seu repertório que vicia Seu Henrique Reina Seu filho Isso aqui é sucesso Amigo Fernandes Bond do Brasil Repertório novo Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Israel Israel divulgações Conquistando o Brasil Amigo 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 Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro Israel Divulgações Conquistando o Brasil A marca que vicia Amiga Fadinha 98 FM Já se eu não tenho nave Amigo Mareseiro deixou Cariçom da Mata Enfrentas Eu tentei Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei que nessa culpa É culpado meu passado Mas quando rolo meu diabo Começa a dar errado O que estão no Brasil Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Me chamou demais Sem ser amado Eu sei que nessa culpa É culpado meu passado Mas quando rolo Eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Israel Divulgações Banque Santo Brasil Há, 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 há Redenha e gravações Amigo João Lima Dá que ceder Abre o jogo Acabou Acabou Obrigado por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Isso aqui é sucesso Do meu amigo É o daí Playboy É o estúdio É o melhor de Natal Abre o jogo Acabou Pra que sofrer Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Amor Se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de Amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender, e minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Ei amiga, senta aqui, e cara é essa aí Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando, lembro da noite sim E a gente saiu, cê disse que ali Esse é mais um show, é uma marca de Israel Divulgações, é uma história essa que aconteceu O cara que eu tava deu em cima de você Foi, e aí ficou com ele, mas foi uma vez, ok O que cê tá com medo? Estragar a amizade Quem fica preocupado, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher O cara que eu tava deu em cima de você Foi, e aí ficou com ele, mas foi uma vez, ok O que cê tá com medo? Estragar a amizade Quem fica preocupado, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher Israel, divulgações, conquistando o Brasil Quem fez essa bagunça, a nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer E não respeito uma mulher A brincha na guitarra, meu filho Amigo Marecido é show Eita, Bruno Rego Alô, Juju Amigo Marecido é o nome dele, viu? Seu repertório que vicia Seu Henrique Freitas Esse é mais um show E uma marca Israel, divulgações E uma marca todas as meninas As que quer prava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Quando eu mandar tu vai embaixo Eu pedi tu vai em cima Manda tu vai embaixo Se eu pedir tu vai Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Vai Amigo da Réseia Empresário Alexandre Lanucci Bora, Roraílson Bora, meu filho É o Henrique Lançanova E vai pra todas as meninas As que quer prava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na puleiragenzinha Quando eu mandar tu vai embaixo Se eu pedir tu vai em cima Vai Se eu pedir tu vai em cima Se eu pedir tu vai em cima Vai bunda pra baixo Israel, divulgações Conquistando o Brasil Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Tudo CD Amigo Adrian Cedês Cabela Cedês Estrela Cedês Estrela Cedês Estrela Cedês